no rolê, que você não bebe, os caras ficam muito loucos, tá ligado? Chega na médica, não, tá com o chefe, tá louco, tá com o chefe, moiado, não dá, 0-1 é 0-2, 0-1 não é? 0-2, viado, bota pra carregar meu celular, família, hoje eu não abandono vocês por nada nesse mundo, vambora, eu e Mau Mau aqui, coloca aqui no seu celular a bateria, amigas, chegaram atrasadas, sério, acabou tudo já, acabou a bebida, acabou tudo, sério, chegou atrasada, o afo tá lá, acabou tudo, acabou, puta mexicana, puta rara, puta mexicana, então toma, 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 aí, os groteiros que tá na minha live aí, vão tomar nos seus cú filhas das putas, aqui é pra você, groteiro é o caralho, groteiro é o caralho, é o reggae, porra, dá um salve aí, rapaziada, dá um salve aí, rapaziada, aqui é o reggae, é isso aí, tá entendendo? Aqui é o reggae, reggae, é isso aí, aí, ó, Mau Mau, não tem vaga lá no reggae pra mim não, Mau Mau? Claro que tem, honra, Mau Mau, claro que tem, arruma uma contratação lá no reggae, rapaz, o outro levou, a minha mulher aí tudo, já, voou, Mau Mau, aí, papo é, já tinha combinado em tudo, os caras é maior zoião, mas tá suado, posso, posso dar meu jeito, meus pulinhos? Pode, porra, ó, a carro-chefe aí, ó, eita, carro-chefe, olha, Mercedes, eita, 01 na 02, não,